Pode ser como não pode ser, né? Isso é uma coisa que nós criamos mesmo, porque o que pra mim é importante? Com a saída do Tite, com a chegada do Mano e com a volta do Tite. É saber qual o principal sistema que ele domina. Ô Tite, ô Mano, que sistema melhor vocês dominam? 4, 4, 4, 2, 4, 2, 3, 1, 4, 1, 4, 1? Aí que você tem que, depois disso, ir atrás das peças pra que você possa colocar dentro do seu elenco. Senão não adianta. Você imagine o Tite... Mas o planejamento também não envolve já saber o técnico que você quer? Não tem que ele é especialista. Óbvio que sim. Porém, o Tite veio com um sistema diferente. Nós somos campeões da Libertadores, do Mano e do Mano, jogando 4, 2, 3, 1. E sem ser travante na Libertadores. E sem ser travante na Libertadores. Quando ele voltou, nós conversamos na minha casa, inclusive numa reunião com muita gente envolvida, que nós estávamos falando da parte técnica, ele falou, queria experimentar o 4, 1, 4, 1. Porque eu estudei o 4, 1, 4, 1, acho que pode me potencializar algumas coisas. Então a gente transfere o elenco pro 4, 1, 4, 1. E aí a gente começa a ver. Um vai render mais, outro vai render menos, outro pela beirada. E assim nós vamos construir o elenco. Agora tem o Paulo Pacheco aqui, que queria saber um pouco mais. O Márcio da Silva falando a questão. Eu te pergunto o seguinte, é que os corintianos nessa hora devem estar querendo saber. Luca resolvido? Praticamente resolvido. Praticamente resolvido. O que falta, que eu posso falar aqui sem problema algum, são as questões burocráticas. Porém, eu adoto uma questão, porque às vezes apalavrado, né? Ah, está tudo certo. Porém, ainda falta assinatura, faltam os detalhes. Então eu gosto sempre de, olha, realmente as coisas burocráticas estão acontecendo. Bruno Henrique, Edu. Bruno Henrique também. Porque o contrato do Bruno Henrique acaba no final do ano. Então, estrategicamente, nós já conversamos com o Bruno, com o empresário do Bruno. Está tudo muito bem encaminhado, faltando também pequenos detalhes. O Edu, em relação, você é da...